O samba eterniza os momentos e conta as histórias Meu timão inspira os versos que explodem do peito pra fora As pessoas se vão com o tempo e ficam as lembranças Craques que encantaram os olhos de adulto e crianças Dos jogos sofridos que vimos e das caravanas Do canto bonito e do grito que sai da garganta Vai Corinthians! Toda vez que eu canto Corinthians eu falo de amor Sou fiel, sou bancado, onde tenho Corinthians eu dou Lealdade e humildade também tem o procedimento É o time do povo valente, mosqueteiro Quem nasce Corinthians tem sangue e alvo e negro Minha quebrada tem nome e respeito, é o Califórnia 1 Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Caiu, padela no resto do Brasil Lembrou, se liga no flow, aqui caiu, bola no gol Repéu o som, Corinthians é o tímulo É o de preto na vida e a parada é o seguinte Quem tose pro timão chegar no refrão Quem não tem mais voz acompanha na palma da mão A inveja da oposição dá mais inspiração Se o time só fundou não acaba a empolgação Meu time é humildade, não depende de estrela Joga sem variedade, o ataque, a defesa Não vive de título, vive de camisa E a torcida joga junto, pois vive de Corinthians Moraes quebrada forte, sempre reconhecida Fiel de arquibancada, com nós é outra Também quero expressar minha imensa gratidão Pelos cinco operários começaram a nação Sobraram e do campeão, fundaram minha paixão Esporte clube, Corinthians, apelida do timão Mais que um clube, uma identidade Nosso brazão, símbolo de prosperidade sem discriminação Nossas coisas é a união, é o preto, é o branco Gritando campeão, na elite ou na favela A capital é o interior, campeão do mundo Orgulho de sou o setor São repetidos os momentos e conto as histórias Meu timão inspira os versos que explodem do peito pra fora As pessoas se vão como o tempo e ficam as lembranças Craques que cantam aos olhos de adultos e crianças Dos jogos sofridos que vimos e das caravanas Do canto bonito e do brito que sai da garganta Vai, Corinthians! Toda vez que eu canto Corinthians eu falo de amor Sou fiel, sou bancado, onde tem o Corinthians eu dou Lealdade e humildade também tem o procedimento É o time do povo valente, mosqueteiro Quem nasce Corinthians tem sangue, alvo e negro Minha quebrada tem nome e respeito, é o Califórnia 1 Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Aquele salve pra toda nação corintiana De leste a oeste, norte a sul, quem tá é nós Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Jardim Savero, Parque Bristo, Jardim Clímax Livieiro, Fazendinha, Marista É de Adema, Jabaquara, Cambuci M. Obre de Itaquera, Bom Retiro Vai Corinthians Esse é o nosso recado pra todas as quebradas corintianas de São Paulo e do mundo Quebrada Corinthians é a gente que faz É mais do que o consanguíneo, é a convivência, é o dia a dia Aqui ninguém deixa ninguém pra trás Vamos chegar forte, rapaziada! Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada forte Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Vila Prudente também Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Não tem pra ninguém Quebrada Corinthians é a Vila Moraes Quebrada, Corinthians, é a vila morada Quebrada, Corinthians, é a vila morada Quebrada, Corinthians, é árvore laboral Quebrada, Corinthians, é árvore laboral